Simpatia com o milho da pipoca. Esta simpatia, ela é muito apropriada para um momento atual. Ela é uma simpatia espetacular. Você vai rebentar pipoca. Vai mexer a pipoca com a colher de pau. E vai começar a falar. Assim como esta pipoca está no fogo abrasador e ela só tem duas opções, ou saltar em luz, ou virar peruá, eu escolho saltar em luz. Eu escolho saltar em luz. Não importa as dificuldades que eu esteja vivenciando. Não importa. Porque neste momento, juntamente com estes milhos de pipoca, eu estou saltando em luz. O fogo abrasador das dificuldades não foram capazes de me virar peruá, mas em me fortalecer para saltar em luz. E cada pipoca que rebentar e saltar em luz, você vai comemorar. E depois, você vai comer a sua vitória. Vai sentar-se confortavelmente, colocar uma música que você ama e comer as pipocas, a sua vitória. Mastigando lentamente e falando, estou comendo e saboreando a minha vitória. As dificuldades saltaram em luz, porque eu sou luz, eu posso, eu consigo. E acabei de provar isto agora. Amém, amém, amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.